E falando em peixe, o consumo de peixes aumenta consideravelmente agora nesse período da quaresma, período em que os católicos e outras comunidades cristãs se dedicam aí à penitência, né, em relação à preparação para a Páscoa. E uma das penitências é a substituição da carne vermelha por peixe. Peixe faz parte de pratos típicos nessa época do ano, o que implica o aumento considerável do seu consumo na quaresma, principalmente na Semana Santa. Há 10 anos, Adriano Ferreira de Souza comercializa peixes e diz que nessa época do ano as vendas aumentam consideravelmente. No período da quaresma, se aumenta, aumenta bem as vendas, né, principalmente do peixe, a gente chama de peixe de rio, que conforme a liberação da pesca, né, de partir do dia 29, agora se não me engano, quinta-feira, o consumo, sim, já aumentou com a da quaresma e aumenta mais ainda agora com a liberação da pesca. Adriano espera um aumento nas vendas em torno de 30% a 40% neste ano, comparado ao mesmo período do ano passado, mesmo com o aumento no preço dos pescados. Sim, sim, houve aumento nos preços, né, como já foi falado desde o ano passado, novembro do ano passado, que, principalmente o filé de tilapia, né, que vem aumentando, mas a gente vai se desdobrando e vamos conseguindo vender. Por que desse aumento? Ah, na verdade, o peixe hoje, de tanque, né, ele tem todo um tratamento, é ração, é vacina. Segundo o comerciante, a tilapia é um dos peixes mais consumidos nesse período. É tilapia, com certeza, é saboroso demais e, assim, apesar do preço, a gente também tem que saber trabalhar com o bolso do cliente. Por exemplo, a gente, eu vendo o filé de tilapia, por exemplo, é 49 reais o quilo. A gente faz várias bandejinhas, tipo 400 gramas, 500 gramas, 600 gramas, pra quê? Pra que o cliente possa também caber no bolso dele, né, o valor. E, sem falar, aí também cresce muito a venda de pintado, nessa época de ano, porque o pessoal gosta de fazer um peixinho ao molho, né, o pessoal católico já não come o peixe em cada quaresma. E, enfim, a gente acaba vendendo também mais o pintado, que é um peixe que você vende não tanto, mas, nessa época, eleva bem a venda dele. E na Semana Santa aumenta mais ainda? Ah, na Semana Santa, com certeza. Na Sexta-feira Santa, então, como dizem os nossos amigos, aqui é show. Com o aumento do consumo nesta época do ano, por conta do período da quaresma, quem comemora são os comerciantes, donos de supermercados, de peixarias, bem como os pescadores que comercializam peixes, já que houve um aumento nas vendas neste período. O empresário Leandro Tomé diz que esse aumento no consumo e venda de pescado já é esperado para essa época do ano. Como de costume, depois do carnaval, começa a quaresma, né, para o cristão e para todo mundo, né, e a gente se reabasteceu bem, já estamos abastecidos, já chegou toda a variedade de peixe, tem mais um pouco de chegar, bacalhau seco, alguma coisa assim, a parte congelada chegou, sim, temos bastante variedade, aumenta, aumenta bem. Durante o ano aumentou um pouco a procura, eu acho que o hábito do brasileiro é de consumir um pouquinho mais de peixe, né, é até mais saudável, né, mas aumenta bem nessa consideração. E a última semana intensifica bem mais, né, Semana Santa, intensifica bem mais, principalmente sexta-feira, mas toda Semana Santa ela já é mais forte. O empresário diz que em seus supermercados, preços seguem sem muita alteração se comparado aos anos anteriores. E continua estável, não teve um acréscimo significativo, não. Algumas oscilações sempre tem, para mais ou para menos, devido a procura aumentar, né, como a procura aumenta, aumenta um pouquinho o preço, mas nada que seja expressivo, não. Mas além do peixe, o consumo dos legumes utilizados como complemento nos pratos também aumentam nesta época do ano. Sim, tudo que faz parte da peixada, né, do complemento dos peixes, né, principalmente a batata, que nem você falou, o azeite, o leite de coco, o azeite de dendê, tudo que complementa a peixada. Alguns legumes, no entanto, apresentaram aumento no preço. Todos os legumes teve um aumento, mas é por causa da chuvarada, entendeu? Realmente aqui não está chovendo bem, mas nas regiões produtoras está chovendo. Então, tomate, batata, teve um aumento significativo, sim.